Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aí porque acreditam no Brasil. Ninguém vai sair dessa pátria, porque essa pátria é nossa. Não é dessa gangue que tem uma bandeira vermelha e tem a cabeça lavada. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa, você vai apodrecer na cadeia. Agora, aguarde, o Haddad vai chegar aí também, mas não será para visitá-lo, não. Será para ficar alguns anos ao teu lado. Já que vocês se amam tanto, vocês vão apodrecer na cadeia. Será uma limpeza nunca visto na história do Brasil. Bandidos do MST, bandidos do MTST, as ações de vocês serão tipificadas como terrorismo. Vocês não levaram mais o terror ao campo ou à cidade. Ou vocês se enquadram e se submetem às leis ou vão fazer com o país.